A gente vai ganhar, porra! Maravilha no Brasil! Bora Pitimu! Bora Pitimu! Bora Pitimu! Abaixa o pouco! Abaixa o pouco! Descubra! Empurra! Vai! Vai! Levanta! Levanta! Vem, vem, vem! Tuxa! 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 Mais uma! Mais um giro! Vai! Ai, filho da fi! Vai! Vai! Pritivo, 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 Pritivo. Pedro Henrique, do Jornal do Esporte, Marinha do Brasil. O tapete, Priscila Gonçalves, Equipe Enoa Lutas, contra Júlia Araújo, Projeto Caixa.